Vem a mão da frente Neste momento a Polícia Ambiental fazendo resgate de uma cobra aqui em uma residência na cidade de Pedras de Fogo, litoral sul da Paraíba É uma jimboia Tá sendo resgatada aqui É um excelente trabalho da Polícia Ambiental Estamos acompanhando com exclusividade Segura, segura Tem uma força imensa Cobra constritora Muita força Lembrando pessoal que esse tipo de cobra Não é pessoinha Recomendar sempre as pessoas aí A chamar a Polícia Não matar esse tipo de animal O pessoal aqui fez o correto Apesar de estar dentro da residência O pessoal acionou a Polícia Ambiental É uma cobra grande Ó a escada é grande aqui É aproximadamente um metro Lá por fora tem? Tem! Aquela outra escada é melhor Era mais melhor do que essa Lá por fora Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Se tiver está em ordem Deixa eu ver aqui Ah, vai, sai Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou 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 Excelente trabalho da Polícia Militar Junto com a Polícia Ambiental Olha que coisa linda Olha aí Um animal Sabio Vamos lá Jibóia Jibóia Famosa Jibóia Arco-íris Comando, o senhor pode dar uma palavrinha aqui para os nossos internautas Recomendar as pessoas que encontram um animal desse em sua residência o que fazer? Justamente como foi feito aqui a família aqui né? Eles imediatamente chamaram aqui o policiamento local, já visto que nós somos ambientais, somos de uma pessoa Mas eles fizeram certo, ligaram aí o 190, juntamente com a guarnição aqui local e o pessoal nos solicitou, solicitou a Polícia Ambiental justamente para fazer a captura desse animal Então esse animal é justamente isso, você que tiver um animal que estiver na sua casa, o que é que você faz? Você visualiza, manda alguém chamar, ligar o 190 para justamente solicitar a Polícia Ambiental Não é necessário você matar ou maltratar esse animal, fica apenas vigilante, olhando até enquanto a Polícia chega, porque para esse caso o animal for sair de um canto para outro Então você visualizou, tem aonde encontrar e quando a Polícia chegar dizer, não, está aqui nesse local, aí a gente faz a captura desse animal, como está vendo, um animal geralmente é de sensadio e eles logo em seguida serão postos no habitat natural E lembrando que é um animal que não tem peçonha, né? Um animal que não é perigoso, né? Perigoso, essa aqui é o seguinte, porque no caso dela ela não tem peçonha, mas aí ela pode ter ingerido um animal, digamos assim, um outro bicho que esteja doente, né? E essa doença, ela fica ali nas suas presas, os vírus, essas coisas, as bactérias na realidade, né? As bactérias e ali quando morder alguém, essa bactéria passa para a pessoa, vindo até, se não for atendido logo, a necrosar esse local da mordida O senhor é... Sargento Alcântara da Ambiental Muito obrigado e bom trabalho e parabéns a Polícia Militar de Pedra do Ful junto com a Polícia Ambiental, justamente E sempre acionar aí, não matar esses animais, cobra ou outro animal que chegar em sua residência e acionar a Polícia Ambiental Muito obrigado e bom trabalho Obrigado E aí o resgate da cobra foi encontrado aqui na rua 24 de Outubro, em Pedras de Fogo, no litoral sul da Paraíba No momento, a Polícia Ambiental está colocando aqui na mala da viatura e vai levar para um local adequado para ser devolvida à natureza Comando, ele... esse animal vai ser solto em qual local aqui da Paraíba? No seu habitat natural, é claro, né? No habitat natural, é a primeira reserva florestal que nós encontramos, a gente já faz a soltura Nós já vimos que ela pertence a esse ambiente aqui, né? Então, a primeira... é... 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 ambiental aí, floresta que a gente encontra, a gente já... Já na localidade aqui na cidade mesmo, é Entendeu? Muito obrigado e bom trabalho Bom trabalho Agora vamos ouvir o depoimento da senhora Aline, a dona de casa, onde apareceu a cobra aqui na casa dela Como é que foi esse aparecimento aí desse animal? Eu estava aqui com a minha irmã e meu cunhado e... eu sentada, eu vi ela ali em cima, né? Eu disse, eu sento uma cobra Aí saí na carreira e deixei elas aqui Aí ela... aí ela veio atrás e ele ficou, né? Meu cunhado Aí meu menino saiu na carreira também, aí ela disse assim, é mentira Eu disse, eu li! Aí quando ela olhou, ela estava aqui atrapada aqui em cima Aí eu saí e deixei a menina aqui Ok, fez muito bem chamar a polícia ambiental Parabéns, viu? Pela sua atitude e pela ação Aí liguei pra lá e vieram Ok, tá aí pessoal O pessoal da polícia ambiental resgatou aqui na cidade de Pedras de Fogo, no litoral sul da Paraíba Uma cobra jiboia É uma cobra de aproximadamente um metro e meio Dentro de uma residência na rua 24 de outubro aqui na cidade de Pedras de Fogo Compartilhe o vídeo Não matem animais Seja ele com pensões, selvagem, enfim Não matem nenhum tipo de animal, chame a polícia ambiental, tá bom? E aí está mais um desfecho positivo, né? O animal vai ser devolvido à natureza Faz parte do ecossistema aí, né? E lembrando pessoal, que curta, comenta, compartilhe e ative todas as notificações Arroba PBPE TV Diretamente de Pedras de Fogo, no litoral sul da Paraíba E esse que vos fala é o Thiago Souza Fazendo uma reportagem exclusiva desta localidade Obrigado 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 Obrigado